O gol do Diego Souza, triblou o Durval, passou pelo César, ganhou na velocidade, Diego Souza Parmeira com emoção Boa bola para o Valdívia, chegou Diego, gol do Palmeiras, Diego Souza, nove minutos de jogo Alex Mineiro, bolão para o Diogo, olha o gol do Palmeiras Gol, Diego Souza do Palmeiras O torcedor do Palmeiras comemora em Rio Claro, boa subida do Leandro A marcação é dura, bola, bola colocada para fazer, gol, laço do Palmeiras, Diego Souza Um grande lance, uma bola do Kleber com açúcar, veja que movimentação rápida, condição legal Coisa que atrapalha muita gente, boa bola enfiada para o Diego é para fazer, gol Essa bola do Valdívia foi maravilhosa e depois ele tirou o goleiro com um ligeiro toque de pé direito Está lá dentro Souza está autorizado, Rogério Senni no centro do gol, partiu, pé direito, paradinha, batida Gol do Palmeiras Do Palmeiras Diego Souza O Palmeiras não só quebra o tabu O Palmeiras não só vence, o Palmeiras goleia o São Paulo em Ribeirão Preto E o Palmeiras estava na liderança, estava adquirindo a vantagem, estava fugindo Olha a bola para o Valdívia, dominou, arrumou, encarou Rolou para o Diego, vai bater para o gol Gol Diego Um a zero para o Atlântico, tacou um a menos, partiu o Diego, bateu Gol Diego Souza do Palmeiras Ele partiu É Embora o time do Palmeiras, bola com o Sandro Silva, faz o cruzamento para o ar Olha o gol do Palmeiras Gol Gol Diego Do Palmeiras Brichou no cruzamento Diego Silva sozinho, Diego Souza É uma vitória tão importante para cada um Diego, trouxe por dentro Deu uma boa gingada Olha o Diego Limpou Olha o golaço Olha o golaço Gol Linda jogada, né? Ameaçou Tirou o Alain Tirou o Danilo E com consciência rara Deu um tapa na bola de pé esquerdo Pedaladinha Griple Tentou o levantamento Diego Souza dominou a chance do Palmeiras Gol Gol Do Palmeiras Enfiou para o Diego, bateu Gol Gol Diego Souza para o Palmeiras 25 minutos do primeiro tempo no palestra De la primeira mitad, Palmeiras iba a encontrar outro gol Aqui o que falla é o outro arquero Machado Que calcula mal en su salida El tiro de esquina ejecutado por Clayton Xavier Vai o Diego, Edmilson está do lado dele Diego Souza partiu, bateu Gol Diego Souza número 7 cobrando falta O Fabiano caiu atrasado O chute vem, vem forte a bola Calma Leitão Xavier na cobrança de Bias Cantegro Ele faz o levantamento Desire de cabeça Gol Gol Verdão Verdão O Gala do Keggson, ele viu a presença do Diego Falhou, olha o Felipe Diego dominando o fundo Ficou sem ângulo Trouxe por dentro, bateu Gol Gol Diego Souza do Palmeiras A bola do Keggson foi boa, a posição era normal Felipe falhou, perdeu o tempo de bola Diego dominou, ainda teve calma para trazer por dentro e encheu o pé Pro fundo no gol A boa visão do Keggson, a falha do Felipe, a tranquilidade do Diego O Palmeiras da Liga de Fundo vai cruzar, cortou o zagueiro, tá entrando na área No meio das pernas e adiantou do comando o Diego Souza Pro gol A jogada foi toda ela, bonita Aqui na direita, Lene, Lene Lá vem o Diego, pé direito na bola, batida Gol Boa partida também o armeiro, não perdeu praticamente nenhum lance no desarme Diego Souza, vai levando em lance individual, ficou dentro da área, saiu o goleiro Gol O Diego Souza do Palmeiras Do Palmeiras, o Diego Souza tomou longa distância e é ele quem vem para a cobrança Sai o tiro do Migue Gol Gol Do Palmeiras Diego Souza Puxou para o pé direito, tentou a jogada na entrada da área, Keggson voltou, Diego Souza batida Gol Do Palmeiras Diego Souza, um foguete do sete do Palmeiras 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 1 a 0 no Nacional Deu uma cochilada, o Wellington perdeu a bola O juiz deu vantagem, dominou o Diego, bateu Gol Gol O Diego Souza do Palmeiras Lá vem em alta, chegou Danilo, chegou aqui na nação, Daniela Lina, a bola bateu, ficou ali sobrando, o Diego Souza sem deixar a bola Melhor ali na tabela, Diego Souza ameaçou, levou para o pé esquerdo, bateu Gol Gol Sete minutos Segundo tempo Olha só que chute forte do Diego Souza E aí Felicito Foi no jogo aí né Bora para o Diego Souza, a chance do gol vai ter Gol 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 Do Palmeiras Wendel Leiton Leiton Diego Souza Gol Diego chegou e colocou, sem chance para o Wendel 1 para o Palmeiras, 0 para o Balmeiras Esperança no empate, parte o Diego, bateu para Santa barreira Gol Gol Diego Souza Do Palmeiras Foi um minuto só de alegria para o torcedor do Cruzeiro O Diego pegou na bola com o lado de fora do pé direito Agora são dois só no jogo, está tranquilo a arbitragem Que assim continue Cruzamento do Figueroa Cabeçada boa Gol Gol O Diego Souza do Palmeiras Se também estava um pouco sumido, aparece para testar para o fundo do gol Gol O Wagner Love Chegou com ele o Carine Arriscou para o gol Diego Souza Esse primeiro tempo No erro do Eder Luiz O Carine foi feliz demais com o Wagner Love Mais feliz ainda O Diego Foram muitos gols mesmo O Palmeiras goleou o Mojimirim por 5 a 1 Esse é o primeiro Diego Souza, aproveitando o cruzamento Uma falta cobrada pelo William E faz 1 a 0 para a equipe do Palmeiras Minutos, vai fazer o quarto do Palmeiras Limpou a jogada e bateu o rasteiro no canto cruzado 4 para o Palmeiras 1 para o Mogi Diego Souza aos 23 E do primeiro A bola chegou ao Tadeu Não, ainda estava sozinho O Tadeu estava na frente dele O Diego Souza, a posição é boa Chegou, ganhou, a grande área vai marcar Gol No Palmeiras Diego Souza Diego Souza Camisa 7 aos 31 do primeiro tempo 1 para o Palmeiras 0 para o Ituano O contra-ataque mortal do Palmeiras Arrancada do Diego Souza Batiu decidido O Lene devolveu para Dinho Boa bola para dentro da área Diego Souza Diego Souza Abre o placar aqui em Terezina Uma ótima Tentativa de tabela com o Lene Chegou Diego, bateu Gol Gol Diego Souza para o Palmeiras 19 minutos do segundo tempo Ele não esperava por essa bola o Diego Não era para ele né Depois de o goleiro Felipe salvar o Santos A bola bater na trave O Diego Souza mergulhou de cabeça e fez o gol da virada E chamou a galera para dançar o swing swing Cleiton Xavier Procura alguém Fez a finta no meio de dois Grande bola Diego Souza Meio goleiro Abatida Gol Em posição legal Olhou para o goleiro e fuzilou 17 minutos O Palmeiras Abre o placar aqui em Araraquara Diego Souza 1 a 0 Maurício Noriaco Diego Souza jogou muito no Palmeiras Eu acho que ele não é tão valorizado Quanto ele jogou no Palmeiras Quanto ele merece ser valorizado Mas eu acho que também isso acontece Porque ele não ganhou grandes títulos e etc Ele participou do time que perdeu Para a cidade de 2009 Mas ainda assim eu acho que ele merecia ser mais valorizado Pela torcida do Palmeiras Pelo que ele jogou Porque ele jogou muita bola Fez gols em clássicos Jogou muito né Diego Souza jogou muito no Palmeiras Faltou só um grande título ali Para ficar mesmo na história do Verdão Porque na história ele tá Agora para se tornar ídolo Acho que faltou um grande título assim Pelo Palmeiras E se você gostou desse vídeo Não esquece Se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Que aqui tem vídeo todos os dias Compartilha esse para chegar em mais pessoas Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui Até a próxima E eu vou de palestra Tchau 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 Tchau